Música Delegação Parlamento Nacional Timor-Leste participa em Assembleia União Interparlamentar Dala Atos Ida Hat Nulu Ressinghat Delegação Parlamento Nacional Timor-Leste, se via o seu Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres Lopes O representante Grupo Mulher Parlamentar Timor-Leste, jovem Parlamento, o Vice-Presidente União Interparlamentar A Assembleia Geral União Interparlamentar realiza-se a Bala Indonésia o tema geral com a alteração mudança climática Há hú hú siloron ruanulo, toloron ruanulo, resinghat fulangé O Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, informa-se a Assembleia União Interparlamentar A Assembleia Geral União Interparlamentar realiza-se a Bala Indonésia o tema geral com a mudança climática O Secretário da Implementação Convenção de Desarmamento Nuclear Convenção IETA O Encontro do Sira-Celub O Encontro do Sira-Celub com os parceiros e a delegação do Sira-Celub E Assembleia Geral União Interparlamentar O Encontro do Sira-Celub com os parceiros e a delegação do Sira-Celub O Encontro do Sira-Celub com os parceiros e a delegação do Sira-Celub Jovem, nós estamos em SDG e SDG Sustainable Development. Nós temos participação, nós temos que fazer o resultado, nós estamos em SDG, nós temos que fazer a proposta, nós temos que fazer parte do nosso colega do Parlamento, que vai fazer o assunto, nós temos que ter interesse em política nacional, nós temos que fazer o ativo, nós temos que também eliminar o artigo, nós temos que ligar o que tem a política da merenda escolar. Nós temos que conseguirmos fazer o consenso, nós temos que manter o nosso sistema. Participa a Assembleia Geral União Interparlamentar Badala Atos Ida Hatnulu Resin Hatne, Delegação Husina Saun Atos Ida Sanresin Lima, o Presidente do Parlamento Naintolo Nulu Resin Tolu, no participante geral quase reunida. Aderito Simenez, Fátima Pereira, Zeme.